A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O já conhecido depósito irregular de lixo localizado na rua Mauá, em frente a Iapete, está com quantidade de lixo bastante reduzida. Mas com os velhos problemas de sempre. Pessoas que ainda passam no local ainda jogam lixo seco e orgânico, além de animais mortos, o que acaba gerando mau cheiro para quem mora e quem passa perto do local. A prefeitura continua fazendo a limpeza do terreno sempre que possível para não deixar acumular a sujeira. Os moradores que falaram com a nossa equipe e não quiseram gravar entrevista, disseram que a maioria das pessoas acha mais fácil descartar o lixo irregularmente de graça do que dar um destino correto à sujeira tendo que pagar para ser efetuado o recolhimento correto. O resultado disso é mais trabalho para a prefeitura e mais preocupação dos moradores, que convivem diariamente com mau cheiro e com o risco de animais peçonhentos e água parada. Será que não é hora de apresentar um estudo ou um projeto para melhorar o recolhimento de podas e calistas da cidade? Bah, que fome! É uma mesma noite, tá indo aí!